Hoje vou contar a história de São Pedro de Atacama, originalmente um centro de parada para colonizadores espanhóis. Originou-se a partir de sua igreja de São Pedro, construída pelos jesuítas espanhóis no início do século XVIII, apesar do esforço do governo chileno. Esse local permanece ainda como um lugar jovem aprazível no deserto do Atacama. Foi o principal centro de cultura atacameia. E atualmente é um grande centro turístico no Atacama. Os pontos turísticos de Atacama que você não deve deixar de visitar. Igreja de São Pedro, O Cara de Quitor, Museu Arqueológico Padre Lepen, Vale de Uauna, Geyser e Zeltatio, Vulcão Mikankabur, Catedrales de Tara, Pedras Rochas, Vale Arco-Íris, Curitanas Ponte Termal, Salar de Atacama, Machuca, Labunas Escondida. Legenda por Sônia Ruberti